Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Perfumolândia. Meu nome é Bruna Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou trazer para vocês a resenha desse perfume aqui, lá da Tera Cosméticos, o Titã, que é contratipo do Versace de Ilan Lu. Bom, se você já gosta desse perfume, ou se você gosta de perfumes contratipos, nacionais, importados, já se inscreve aqui embaixo para não perder nenhuma novidade que acontece aqui no canal. Tem vídeo novo toda quarta-feira, às 20h, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e já deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal. Bom, gente, nesse vídeo, né, vai ser até um pouco cômico, vou trazer para vocês uma situação que aconteceu referente a esse perfume, não necessariamente ao Titã, e sim ao Versace de Ilan Lu, o perfume original, para vocês terem uma noção aí de como é importante a gente testar o perfume na nossa pele, para ver como o pH da nossa pele vai reagir, como que as condições ali biológicas, químicas e físicas, todas as condições possíveis reagem, né, com o nosso corpo diante do perfume. E, sobretudo, como a nossa pele, né, reage a tudo isso, todas essas situações. Claro que, além disso, né, vários outros fatores influenciam, tanto no desempenho, como a forma que o perfume reage na pele de cada um. Bom, para quem não sabe, a Tera Cosmetics é uma empresa brasileira que traz aí excelentes opções no ramo dos contratipos, perfumes similares, tanto nos perfumes masculinos, como nos femininos também. Já tem várias resenhas dos perfumes da Tera aqui no canal, dá uma procuradinha aí que você com certeza vai gostar. Bom, falando agora um pouco aqui dessa nova embalagem, né, essa aqui é a primeira resenha que eu trago no canal, já com a embalagem reformulada da Tera Cosméticos, né. Antes só existiam os frascos de 50ml, esse aqui já é um frasco de 100ml, né, vem nessa caixinha nova, aqui toda moderna. Aqui embaixo vem aqui, ó, produto brasileiro feito com orgulho, achei isso muito interessante. E ele abre aqui como se fosse a caixa de um celular, e o perfume vem acomodado aqui dentro, ó, tá vendo? Vou tirar aqui com cuidado, pra não acontecer nenhum acidente, né. E o perfume fica acomodadinho aqui, ó, direitinho. O frasco é assim. Vem aqui algumas informações, né, o de parfum masculino, 100ml. Titã, é a logomarca da empresa. Bom, gente, o perfume Versace de L'Anne Blue é um perfume que foi lançado pra agradar a grande massa, né. Uma fragrância que foi feita aí pra agradar o público jovem, né, é um perfume jovial que agrada fácil, né, tem algumas notas semelhantes aí com outros dois perfumes conhecidos, que é o Savage e o Blood Chanel. Vou falar um pouco disso no final do vídeo. E agora também vou falar um pouco das notas desse perfume, né. Como eu falei, ele é um perfume da casa Versace, foi lançado em 2016, e eu vou copiar aqui, vou ler a minha colinha que eu fiz das notas, porque são várias e eu quero passar a pirâmide olfativa completa pra vocês. Bom, ele é um perfume cítrico, aromático. Nas notas de saída, ele tem notas aquáticas, bergamota da calabria, toranja e folha de figo. Nas notas de coração, ele tem folhas de violeta, papiro e patchouli. Eu adoro essa combinação nos perfumes, amo a nota de papiro e patchouli. Pimenta preta e ambroxan, pra dar uma crebrada aí, deixar o perfume aí bastante diferenciado, né. Nas notas de fundo, ele tem almíscar, incenso, fava tonka e o açafrão. Como vocês puderam ver, né, tem algumas notas em comum aí, como o ambroxan do Savage e o incenso do Blood Chanel. E tem algumas pessoas que acham, né, esse perfume como se fosse a mistura aí de Blanc e Savage, né. Algumas pessoas acham isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende, né. Há uns meses atrás, eu tinha cogitado a ideia de comprar o Versace de L'Amour original, porque a Terra Cosméticos ainda não tinha o contratipo desse perfume, né. E até então, agora ela é a única que possui o contratipo desse perfume aqui até o momento. E aí o que aconteceu é o seguinte, eu fui no shopping pra sentir o perfume na minha pele, porque até então eu já conhecia ele, porém, só sentindo na fita olfativa, e eu queria sentir na minha pele pra ver como ele ia reagir, pra decidir se eu ia comprar ele realmente ou não. Então, por isso, sempre que possível, testa o perfume antes da sua pele pra ver como vai reagir, pra ver se você vai se adaptar, se você vai gostar ou não, tá certo? Bom, meu Versace de L'Amour, fui na loja, testei o perfume, dei uma volta lá pelo shopping e tal, papo vai, papo vem, fui até o estacionamento, peguei o carro pra sair, e embora, né. Quando eu entrei no carro, um cheiro estranho, assim, saindo da minha pele, sabe, vocês vão dar risada, gente. Mas o meu amigo aqui, o Serginho Magalhães, vai comprovar isso aí, aconteceu com ele também, a mesma coisa, né, a gente riu e conversou sobre isso. Se já aconteceu isso com você também, já comenta aqui embaixo pra gente dar risada e conversar junto, tá? Gente, ficou com cheiro de espirro o perfume na minha pele, o Versace de L'Amour original. O Serginho tinha falado isso pra mim, e quando eu cheguei em casa, eu mandei uma mensagem pra ele, falei, cara, aconteceu comigo também e tal, a gente deu risada, conversou, e... E aí, claro, não comprei o perfume, né, porque quem é que vai ficar, quem é que vai gostar de ficar com cheiro de espirro na pele, né. E aí, falando com o Mário e tudo mais, da Terra, eu perguntei pra ele qual, de repente, seria a nota, né, que ocasiona isso na pele e tudo mais, e ele falou que, de repente, seria a nota de açafrão, né. E aí, meses depois, o Mário lançou esse perfume aqui, o Titã, que é contratipo do Versace de L'Amour, e ele não ficou com cheiro de espirro na minha pele, né, o Titã. Titã não ficou. Ficou maravilhoso, ficou até melhor do que o próprio D'Amour original, pelo menos na minha opinião, ficou bastante similar, tudo mais, fixação, projeção muito boa, e não ficou com essa característica que me incomodou. Então, foi, né, um dos motivos que eu quis adquirir aí o Titã, pra trazer a resenha aqui pra vocês. É uma ótima opção aí pra quem gosta do Dylan, aposta nesse Titã aqui, que com certeza você vai gostar. E aí, aconteceu isso, gente. Então, por isso, sempre teste o perfume na sua pele, tá certo? Bom, falando um pouco a respeito de projeção e fixação, como eu falei, ele é, sim, bastante similar ao Dylan Blue, se você já gosta do Dylan, quer um contratipo do Dylan Blue, pode apostar nesse cara aqui de olhos fechados, que com certeza você vai ficar muito satisfeito. E pra quem tem curiosidade aí de conhecer, né, de qualquer forma aí, vale a pena você investir nesse perfume também. Falando um pouco a respeito de projeção, ele projeta aí durante uma hora e meia, mais ou menos, e tem uma fixação média de sete a oito horas. Teve dias de testes que eu fiz com ele, que ele fixou sete horas, sete horas e meia, e outros dias que eu testei e ele fixou oito horas. Então, fica nessa média aí de sete a oito horas. Um ótimo desempenho, por sinal, se tratando de um contratipo, né? Então, essa aí foi a minha experiência que eu tive com o perfume. Graças a Deus, o Titan não tem esse aspecto que me incomodou no original, então, ficou realmente muito melhor. E essa é a minha dica de hoje. Se você já gostou desse vídeo, já deixa aquele like maroto, que ajuda bastante a gente aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.